Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro, estamos começando ao vivo mais um programa Conecta diretamente aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Eu sou Rony Ramos e comigo aqui é a colega Suelen Costa. Bem-vinda, Suelen. Obrigada, Rony. Boa tarde, Rony. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela TVA ou pelo canal do YouTube e pelas redes sociais. O Conecta é ao vivo diretamente do plenário da Assembleia Legislativa aqui do Palácio Barriga Verde em Florianópolis e a gente vai trazer as informações do Parlamento Estadual, né Rony? Exatamente, falando em informação, vamos começar com a Comissão de Finanças que teve reunião na manhã desta quarta-feira, onde avançou um projeto de lei que prevê a aplicação de mais 115 milhões de recursos do governo do Estado em obras de rodovias federais. É isso mesmo, Suelen? Exatamente, Rony. A Comissão de Finanças e Tributação, presidida pelo deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB, aconteceu na manhã desta quarta-feira e aprovou um projeto que veio do Executivo. Você acompanhou aqui conosco os secretários de Estado da Casa Civil, da Fazenda, secretário Paulo Eli, secretário Eron Giordani e também o secretário de Infraestrutura, entregaram aqui na presidência da Assembleia o projeto para o presidente Mauro de Nadal, presidente do Legislativo Estadual. O deputado recebeu, juntamente com outros parlamentares e esse projeto começou a tramitar aqui na Casa. Agora foi aprovado, então, portanto, ele deve ser apreciado em plenário nos próximos dias e ele prevê aí aporte para a BR-470, 100 milhões de reais num trecho de duplicação e também para a BR-285, na região da Serra da Rocinha, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eu lembro vocês que esse projeto é resultado daquela reunião que aconteceu há um pouco mais de três semanas com o governador do Estado, alguns deputados estaduais e federais representando Santa Catarina e também o ministro de infraestrutura, o ministro federal, Tarcísio de Freitas, e lá ficou acordado que Santa Catarina iria realmente investir em obras federais. Eu lembro que esse projeto tem alguns posicionamentos contrários, como é o caso do deputado estadual Bruno Souza do Novo e Gessé Lopes do PSL. Ambos acreditam que quando Santa Catarina sinaliza com dinheiro para obras federais, acaba dando um recado para o governo federal, digamos assim, no sentido de que Santa Catarina não precisa do dinheiro federal. Mas há um posicionamento, um entendimento da maioria dos parlamentares e também por parte do governo estadual de que sim, é preciso dar andamento a essas rodovias, Santa Catarina não consegue aguardar mais e seria uma forma que Santa Catarina teria de agilizar esse processo em benefício dos catarinenses. Exatamente, Suelen. A expectativa agora é para a vinda desse projeto que passou na Comissão de Finanças para apreciação em Plenário. Falando em Plenário, na semana passada a gente teve a aprovação de um projeto de lei que determina regras para convivência e o trânsito de animais em condomínios aqui em Santa Catarina. A gente está recebendo o autor da medida, que é o deputado João Amin. Deputado, seja bem-vindo ao Conecta. Basicamente, esse projeto de lei cria regras para evitar com os transtornos que a gente vê nos condomínios. Alguns têm regimento interno, outros são muito rígidos e nem permitem. Então, é um passo importante que a Assembleia deu para normatizar essa situação. Bem-vindo, deputado. Bom, obrigado pela oportunidade. A legislação foi aprovada aqui na Assembleia, depende agora de sanção ou não. E, posteriormente, da regulamentação da lei, a lei se passar a vigorar, obviamente que ela vai ficar acima, ela vai valer mais do que qualquer regimento interno, seja de condomínio, de apartamento ou de casa. O objetivo da lei é, primeiro, diminuir os conflitos de quem mora, seja proprietário ou seja aluguel de um imóvel e tem o seu animal de estimação. É bom lembrar que idosos, principalmente nesse momento de pandemia, às vezes a única companhia que tem é o seu animal de estimação. Há regras bem definidas, como apresentação da carteira de vacinação. Quando o animal for mais bravo, o uso de focinheira, a pessoa que está com a guia tem que ter força suficiente para segurar o animal. O recolhimento das fezes do animal de áreas comuns, a limpeza. E, quando o animal é muito desobediente, o uso de educadores. Então, são uma série de medidas que vão fazer com que os conflitos diminuam, a pessoa pode ter o seu animal de estimação. E contou com a ajuda também do deputado Márcio Machado, que apresentou uma emenda que melhorou ainda mais o projeto desde a sua publicação, a sua entrada aqui na Assembleia, na sua antramitação. Deputado João Amin, obrigada pela sua presença. O senhor falou que esse projeto agora segue ou não para a sanção do governador do Estado, mas um projeto seu que foi sancionado e que teve uma grande repercussão, em especial no litoral catarinense, trata da questão da aquisição de pescados, de pescadores artesanais, por restaurantes e afins. Explica para quem está em casa o que é essa lei, que agora já é lei em Santa Catarina, né? Bom, fiquei muito feliz com a sanção dessa lei, que na verdade eu apenas fui o signatário como deputado, mas diversas entidades, pescadores, artesanais, chefes de cozinha, cozinheiros já brigam por isso há bastante tempo. Vai permitir com que o cidadão, seja ele turista ou morador de Santa Catarina, tenha acesso a um produto fresco, com qualidade. O nosso produto é referência nacional e internacional, todo mundo sabe. Valorizando quem? Primeiro quem pesca, quem fica embaixo de sol, embaixo de chuva e vai oferecer, todo mundo sabe que um peixe, por exemplo, que não vá ao congelador, que não vá nem à geladeira, ele é muito mais gostoso do que o peixe congelado e vai permitir com que o cozinheiro, chefe de cozinha use a sua... Habilidade, né, deputado? Criatividade para oferecer cada vez um produto melhor para o cidadão. Há casos absurdos, por exemplo, na Costa da Lagoa, a pessoa só podia vender camarão de cativeiro e pespanga, que todo mundo sabe que não é nem de Santa Catarina. Então, isso, quem... O mentor dessa legislação, eu vou mencionar aqui, não tem problema nenhum, porque acho que ele vai ficar feliz, é o Narbal Corrêa, que é um baita pescador, um baita mergulhador e um baita cozinheiro. Ele é três em um. E já em Florianópolis é realidade essa legislação. Agora vai ser... É realidade desde a sua sanção, até porque ela é autorregulamentável e desde a sanção de segunda-feira retrasada à noite, ela já está vigorando. Então, isso que é muito importante dizer, qualquer notícia de fiscalização não respeitando a legislação, eu peço para que me denunciem isso. Eu vou até as últimas consequências para que isso não aconteça. O que vem acontecendo, por exemplo, com a lei do queijo, né? Uma... A pessoa quer ser mais realista do que o rei. Então, a gente espera que em Santa Catarina isso passe a vigorar e, mais uma vez, Santa Catarina está na vanguarda. Lembrando que essa regra vale para pescado fresco e sem processo de industrialização e que os restaurantes também têm que ter uma área específica para receber esse pescado, para garantir também um processo de higiene aí nessa situação, né? Com certeza. Mantendo os nossos critérios sanitários em dia, né? Santa Catarina é referência nisso também. É por isso que a gente pode vender os nossos produtos para qualquer lugar do mundo e vai ser muito importante. Vai diminuir o valor do atravessador e vai dar mais valor ao pescador. É, a gente até teve bastante repercussão nas redes sociais dessa questão da legislação de alguns seguidores que disseram que essa prática, às vezes, já até vinha sendo realizada. Porém, essa lei traz a segurança jurídica aí que o senhor já citou, né? Perfeito. Essa área específica, seja na cozinha ou qualquer outro lugar do estabelecimento, é muito fácil de cumprir, é muito fácil de manter o peixe com qualidade necessária para oferecer ao cidadão e eles entendem muito mais do que a gente. Então, com certeza, o que vai agora ser o desafio é a criatividade do cozinheiro para oferecer cada vez um produto de qualidade. Excelente, deputado. Deputado João Amin, muito obrigada pela sua presença. Volte aqui ao Conecta sempre que desejar. Eu que agradeço. Muito obrigado. A sessão já vai começar. Então, boa tarde a todos. Exatamente. Boa sessão a todos. Obrigada, deputado. E vamos agora voltar a falar da comissão de finanças que foi realizada na manhã desta quarta-feira. A gente teve um projeto de lei que também, mais uma vez, trouxe à pauta a questão de violência contra a mulher, a proteção das crianças e dos adolescentes envolvendo a rede de educação, né, Suelen? Exatamente, Rony. É um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado estadual Ismael dos Santos, do PSD. O relator desta matéria na comissão de finanças foi o deputado Júlio Garcia, também do PSD, e fala sobre o time da defesa, que seriam pessoas multissetoriais dentro do estabelecimento de ensino que estariam trabalhando a questão da segurança dessas crianças, tanto no ambiente escolar quanto em suas casas, né, Rony? Na verdade, é trazendo consciência para elas do que é permitido e até onde são os limites das relações interpessoais e de forma com que esses especialistas, professores, pedagogos, possam perceber se a criança está sinalizando de alguma forma ou não. Sim, até porque muito que é debatido aqui na Assembleia Legislativa fala-se dessa futura geração aí, nesse trato com a violência e nessas relações de família também. Eu lembro só que esse projeto que foi aprovado na comissão de finanças hoje pela manhã, que trata aí do time da defesa nas relações escolares, na proteção à criança e ao adolescente, ainda tramita pela casa, deve seguir agora para a comissão de educação, cultura e desporto da Assembleia Legislativa. Ou seja, ela ainda vai ser discutida na comissão de mérito, no caso educação, para depois vir a plenário para ser aprovada ou não pelos parlamentares. E a gestão fiscal também foi pauta na comissão de finanças hoje de manhã. Foi apreciado um projeto do ex-deputado Ulisses Gabriel, que já foi nosso deputado suplente aqui na Assembleia Legislativa e na oportunidade apresentou uma série de propostas, entre elas a que trata justamente da gestão fiscal ter mais transparência aí no Estado. Essa proposta também ela segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa e também falando da questão fiscal e financeira do Estado, Suelen, foi aprovada aí um requerimento para uma audiência pública, o proponente é o deputado Bruno Souza, né? Qual que é o objetivo? Exatamente, Rony. O deputado estadual Bruno Souza do Novo pediu audiência pública, que foi aprovada pela Comissão de Finanças, chamando aí, convocando, convidando o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, para fazer uma apresentação das contas da saúde fiscal do Estado. Como que o Estado está? A gente tem lido em algumas matérias, em algumas divulgações, que o Estado está conseguindo se manter, apesar da crise econômica em função da pandemia da Covid-19, mas o deputado Bruno Souza quer essas explicações, quer que esses números sejam apresentados de forma clara aqui no Parlamento catarinense, e isso deve acontecer nos próximos dias. A gente ainda não tem a data da audiência pública, mas a gente traz aqui para vocês e também no nosso site e nas redes sociais, né, Rony? Sim, falando em redes sociais, a gente está recebendo o colega Tiago Dalluz, que vai trazer, primeiramente, o quadro deputado na rede. Tiago, fala para a gente qual que é o destaque. Certo. Tudo bem, Rony? Boa tarde. Boa tarde, sua Ellen. Boa tarde, tchau. Boa tarde a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Sérgio Mota, do Republicanos. Ele fez um pronunciamento em suas redes sociais sobre um projeto de lei que proíbe a corrida de cães em Santa Catarina. É uma proposta que gerou polêmica nas redes sociais, né, a matéria não foi aprovada aqui na Assembleia. E o deputado Sérgio Mota, ele se pronuncia sobre esse assunto dizendo que é contra qualquer tipo de maus tratos a animais. E você pode conferir esse pronunciamento, essa nota de esclarecimento no Instagram do deputado, que é o arroba Sérgio Mota 10 SC. E daqui a pouco eu volto. Tá certo, Tiago. Obrigada, querido. A gente chama depois, né, Rony? Já te recebe. A gente já vê uma movimentação aqui no plenário, né, Suelen? Logo em seguida já vai começar a sessão ordinária, mas a gente ainda tem alguns assuntos aí para você. Hoje à tarde, a agenda da casa, ela tem mais um encontro da comissão mista que debate melhorias para o magistério estadual. E hoje deve ser apresentado aí o relatório, todas as sugestões que essa comissão deve apresentar para o governo do Estado como melhorias para o magistério estadual. Certo, Suelen? Exatamente. Na verdade, essa comissão deve apresentar esse relatório, como o Rony explicou. Essa comissão é presidida pela deputada estadual Luciane Carminati, do PT. O relatório apresentado foi produzido pelo relator, que é o deputado estadual, o doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que segundo informações do deputado, essa construção foi feita junto com as entidades, como o SINTE, né, que é o Sindicato da Educação de Santa Catarina, e também uma parceria aí com a Secretaria de Estado da Educação, né, Rony? A gente tem mais uma comissão hoje ainda, né, Rony? Exatamente. A gente tem a comissão que trata... Dos direitos humanos. Dos direitos humanos, exatamente. E isso, entre os assuntos, Rony, está a questão de denúncia acerca de violência contra as mulheres presidiárias, ou seja, as mulheres que estão em centros de detenções aqui pelo Santa Catarina e que estão ocorrendo algumas denúncias de violência. Então, o Conselho Estadual de Direitos Humanos convocou essa reunião junto com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que, entre outros assuntos, vai discutir, vai investigar, vai averiguar essas denúncias aí acerca de violência contra as mulheres nos presídios. Certo. E lembrando que a gente traz todas essas pautas da Assembleia nos nossos perfis nas redes sociais. E falando em redes sociais, a gente recebe mais uma vez o colega Tiago da Luz. Qual é o nosso destaque das redes de hoje, Tiago? Então, o destaque das redes é o trabalho remoto. A Comissão de Constituição e Justiça, aqui da LESC, aprovou o projeto de lei que regulamenta o trabalho remoto na administração pública estadual. É o PL 264, de 2021. O texto é do governo do Estado e que determina as regras para que os servidores possam trabalhar, exercer suas funções de maneira remota. O PL segue em análise agora para a Comissão de Finanças e, se você quiser saber mais, você pode chegar lá na nossa rede social, arroba Assembleia SC. Tem um bit lá, tem um endereço, um link com a tramitação desse projeto de lei. Está certo, Tiago. A gente sabe que o trabalho remoto é uma realidade por conta da pandemia, não só no serviço público, quanto em vários órgãos, empresas privadas. E esse assunto vem para o debate aqui na Assembleia Legislativa. E você pode curtir, comentar, compartilhar todos os nossos posts nos principais perfis. E agora a gente vai falar de ordem do dia, já que a sessão daqui a pouco começa, né, Suelen? Quais são os destaques? Exatamente, Rony. A gente já vê o posicionamento de alguns deputados estaduais, deputado Kennedy Nunes, Ismael dos Santos, o deputado Nilson Berlanda já está na mesa, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E entre os projetos a gente tem a questão da distribuição e informações de medicamentos para que as pessoas recebam, a gente falou disso aqui semana passada, que as pessoas passem a receber via celular o aviso de que o medicamento já chegou na sua unidade, aquelas pessoas que pegam, né, mensalmente ou quinzenalmente no posto de saúde algum remédio de uso padrão. Esse é um projeto do deputado Ismael dos Santos, do PSD, então ele já foi aprovado nas comissões e vai ser avaliado, apreciado, votado hoje em plenário. Além desse projeto, a gente tem um do deputado Jean Cuma, que trata sobre a possibilidade ou o tratamento da segurança no uso daquelas portas giratórias. Porque, de acordo com o deputado Jean Cuma, existem alguns locais que não há necessidade de ter portas giratórias, uma vez que não tem uma quantidade de dinheiro que possa sugerir a possibilidade de algum assalto ou de algum furto, né. E é um alto custo também para essas instituições, né. É um alto custo, sem falar do incômodo também, né, Rony. É cada vez mais comum que as pessoas possam realizar suas operações, que antes eram 100% bancárias em outros estabelecimentos, né. Exatamente. E agora também com o uso do smartphone, com o uso de Pix, por exemplo, não se vê tanto a necessidade da pessoa ir ter que retirar o dinheiro físico em algum estabelecimento. E isso reduz o número de dinheiro físico nessas unidades, portanto também pode haver aí a redução da utilização dessas portas giratórias. Um outro projeto que deve ser analisado se trata da questão da vacinação para pessoas, trabalhadores de supermercados e afins. A gente já falou sobre isso aqui. Parece que já está um pouco ultrapassado o projeto, porque graças a todo um envolvimento feito, a vacinação está correndo de forma relativamente satisfatória aqui em Santa Catarina. Mas a questão da terceira dose pode ser uma possibilidade a ser construída para o futuro. Alguns estados já estão avaliando isso de forma mais séria, digamos assim. Mais permanente até, né. Isso, até a Comissão de Saúde, ela tem trabalhado ainda bastante essas questões da vacinação, mesmo que essa vacinação contra a Covid, ela já vem avançando bastante no Estado. Há essa expectativa para um calendário permanente. O porquê desses projetos de lei ainda estarem tramitando. Para que futuramente essas pessoas que, por exemplo, hoje serão discutidas aqui, né. Pessoal do comércio, restaurantes, supermercados. Pessoal que está na linha de frente de atendimento, né. Que caso um calendário seja permanente de vacinação, que alguns grupos sejam prioritários. Por isso que essas matérias ainda tramitam aqui na Assembleia Legislativa. O projeto de hoje sobre a vacinação, no caso a gente aí, considerando a possibilidade, como disse o Rony, de uma terceira etapa ou de uma etapa frequente, como acontece na vacina da gripe, por exemplo, né. Se tornar uma vacinação permanente. É do deputado Márcio Machado. Mas a gente tem outros projetos tramitando aqui na casa, como, por exemplo, um do deputado Sargento Lima, que visa priorizar o pessoal que trabalha na segurança. Não só segurança pública, mas também segurança privada. Segurança privada, carros fortes, pessoal que atua no supermercado. Esse pessoal que entra e sai desses ambientes bastante movimentados. Então, esses projetos continuam tramitando na casa, como bem explicou o Rony, no sentido de um futuro aí relacionado à terceira dose ou até mesmo à vacina de forma permanente. Certo. A gente convida você a continuar conosco na TVA, nas nossas redes sociais, que grudadinho no Conecta, grudadinha no Conecta, já vai começar a nossa sessão ordinária desta quarta-feira. Obrigado, Suelen, pela participação. Obrigada, Rony. E a gente traz as informações do Parlamento Catarinense aqui no canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Até mais, até a próxima.